A triza enlouquece, desmoraliza e não tem solução. A gente aqui se desespera, lá ninguém socorre. E um pedaço nosso vai quando o humano morre. Pensa no que não disse, do que sentia. E até esquece que amanhã vai ser outro dia. Nem quero acreditar naquilo que ouviu. O que será que ele sentiu? A morte no meu pensamento, palavras ao vento, do mau pressentimento, ele não estava atento. Sua vida foi assim, simples questão de sorte. Viveu a vida toda, adiantando sua morte. Vida vadia que tinha, mas ele só queria que sua mãe não ficasse no tanque. Todo santo dia, agora ele morreu. Sobra a vila, Ipiranga, sobra eu. Mas a felicidade por aqui desapareceu. Como não fosse previsto, não esperassem por isso. Como não acreditasse no que havia visto. Daqui eu vejo dois negrinhos brincando. Parece que foi ontem que mataram o meu mano. Sabotagem. T3 de volta, ele é gol! T3 de volta, ele é gol! Tudo tava bem, se sabe se lembrau que nossos corpos nos continua. Sem parar, só termina a foda, vá. É trabalho que oficione, é machuca tua. Nós tem quem também tem visão. Então convém emitir a missão que não tem vida não. A mãe daqui, sem virar, vai. Tá voltado daquilo que tem que ser. T3 de volta, eu ganhei o amor. T3 de volta, eu ganhei o amor. E eu não sei me lembrar que vem os MCs. Que fizeram histórias de filmes, vídeos são tantas coisas É prazo no show! V3, mais uma vez, V3 Vestido no rio aí, pode ser útil pra vocês Pra quem diz aqui no final vai me reforçar Quando o mundo fica ruim, e a gente tá aqui Hey! 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 Ei! Hey! Põe, 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 põe Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Meus, põe, 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 põe O meu imbô, põe o meu imbô Não tem como te confonde na gente, todos virem com o inimigo Tome queis, novamente, rebelíme, não restam Vaz, tu, não, é mais que um jato, que oente Onde te errar, não tá te amofende Que vale ocorrente, permanentemente, vou à frente E eu fiz a mente, nem história, defende E nem de repente, não diferenciar o rei E a gente volta uma frente, não é corrompente Algarveu a gente, esse fonte, defende, não é frente Ah, eu sou a mulher Eu vou, eu sou o futuro, eu vou me calmo Eu vou, eu te motivar, eu vou, eu te escolher Eu vou, eu te escolher, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aerofonte, a gente não é pra quem quer É pra quem pode, nós somos de volta Pedidos da plateia, ponte no mancho Pra dançar em portéia Na rua é assim sim, no réfio é assim sim Pra amar pra você, cultura da noite A gente diz, diz, o que pode é gris E sempre ouvir, por isso que você pode gris Aliás, quem é contra a gente? Hora de aturar, o filho pode pôr E voltou, o velho, o velho, o velho Eu concita, co синego, e vai Fica no esquema com a Deus e isso Bótico, meio que o passe pincou E expenditures a pulso pincou O subfe remote é E aí finalizou JPC abalou JPC abalou JPC abalou JPC abalou